Olá, tudo bem? Eu sou a Cleo e este é o meu canal Sweet Life! Você sabia que podemos fazer em casa queijo mussarela com leite comprado no mercado? Isso mesmo! Como não tenho leite fresquinho da vaca, vou fazer com o leite do supermercado e é uma imitação de queijo mussarela que fica deliciosa! É bem fácil de fazer! Começo por misturar no liquidificador o leite e o amido de milho. Depois de tudo muito bem misturado, passar para uma panela bem larga. Recomendo que utilize uma panela bem larga, pois quando começar a ferver, esta mistura irá engrossar bastante. Adicionamos 250 gramas de queijo mussarela, 200 gramas de manteiga original salgada, e uma colher de chá de sal. E ligamos o fogo em temperatura média. Sempre mexendo para não queimar o fundo da panela. E começa a ficar difícil e pesado de mexer com a colher de pau. vou trocar pela varinha de arame. Eu gosto de trabalhar bastante com o fouet, pois além de envolver bem os ingredientes impede que queime o fundo da panela. E quando atingir este ponto, que já conseguimos ver o fundo da panela, já podemos passar para uma forma untada com manteiga. Pode ser qualquer forma que você tiver em casa. Escolha o formato do seu queijo. Passe imediatamente o creme para a forma ainda quente, para ganhar o formato da forma. Passe imediatamente o creme para a forma ainda quente, para ganhar o formato da forma. E pronto! Já passei a massa toda aqui para esta forminha. Deu tudo neste tamanho de forma. Agora amasso bem e vou arrumando assim para ficar uniforme. E deixamos esfriar totalmente fora da geladeira. Quando estiver frio leve a geladeira para ficar bem firme. E já está pronto! Esta imitação de queijo mussarela parece mesmo com o queijo mussarela original. Experimente! Este queijo é excelente para os lanches. Pode ser fatiado, ralado ou cortado em pedacinhos. E parece mesmo com o sabor do queijo original. E sirva este queijo da forma que você mais gosta. Sem nada, com uma fatinha de pão, com doce, com presunto. Esteja à vontade, pois fica delicioso! Espero que você tenha gostado da nossa receitinha de hoje. Você que ainda não está inscrito aqui no canal Sweet Life. Convido-te a inscrever-se no canal! Experimente esta delícia e diga-me aqui nos comentários como ficou o seu queijo! Eu agradeço a sua presença. Fiquem todos com Deus e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto